Olá! Olá! Eu sou o Felipe Neto! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês, contando as novidades que vão acontecer ano que vem. Contando das mudanças que eu vou fazer, coisas novas que eu vou fazer. Então, se preparem aí. E a minha resolução pra 2019... Assim, a coisa que eu mais quero pra 2019 é que você converta inscritos aqui pro canal. A minha resolução é um presente que vocês podem me dar. Não faz o menor sentido, mas eu tenho esperança que ela vai se tornar realidade. Porque na minha vida, os meus sonhos sempre se realizam. Então, eu tenho um sonho. E o meu sonho é que vocês façam a gente chegar a 30 milhões de inscritos o mais rápido possível. Então, tá na mão de vocês! Se inscreve aqui no canal. É só descer a tela, clicar em inscrever-se. Tá aqui, você não vai sair do vídeo. Clica lá, vai! Já deixa o like também, que hoje a gente vai falar de comida. E a gente vai falar de comida cara! Mano, eu só quero saber qual é a resolução pro mundo. A minha resolução pro mundo de 2019 é que o Brasil ganha a Copa do Mundo de 2022. Entendeu? Ninguém realiza as resoluções mesmo de fim de ano. Então... Não, a minha resolução... Eu vou falar em breve. Mas assim, tem a ver com exercício físico. Tem a ver com magreza. Eu não sei mais o que é isso. É, então. Tem a ver com felicidade. Tem várias. Mas também tem a ver com comida, que é o tema do vídeo de hoje. Eu já fiz um vídeo aqui mostrando as coisas mais caras do mundo. E a gente falou de algumas comidas. Então essas não estão no vídeo. A trufa branca italiana, o hambúrguer mais caro e o morango artesanal mais caro. Esses não estão. A gente vai falar de outros. Coisas que são realmente muito caras. Que você tem que estar com muita fome pra querer comer um negócio desse. Na verdade, não, né? Porque comida, às vezes, parece que quanto mais caro, menos tem. Ah, mas essa aí é aqueles vídeos onde tem... Ah, é caro porque tem um diamante que vem junto. Não, tem um que é assim, mas os outros não. Ah, tá. Não, é comida cara mesmo. Aliás, eu fico impressionado com isso, essa mania de rico. De querer pagar muito pra comer pouco. Porque eu nunca entendi isso direito. Você não vai me dizer que você é mais feliz comendo uma porçãozinha de coisas trufadas com óleo de granola passado por cima, que custa 800 reais o prato? Vai me dizer que tu é mais feliz do que é um pobre comendo uma feijoada com rabada? Com um prato de caminhoneiro, amigo, que faz a montanha aqui, ó. Que vai até o queixo de altura. Tu vai me dizer que tu é mais feliz comendo esses negocinho? Ah, nem eu nunca comi feijoada com rabada junto, Felipe. Ué, mas feijoada com rabada é bom, cara. É solução pra prisão de ventre. Resolve na hora, você se caga todo. Então, vamos lá. Começando pelo queijo mais caro do mundo. Qual seria o queijo mais caro? Seria o queijo de Roquefort ou o queijo Brie? Não, o queijo Brie você compra aqui no Mercado Carre... Foi censura anti-marca. É, foi na hora que eu ia falar a marca. Na hora que eu ia falar a marca, saiu um arroto, gente. Eu tô me autocensurando já. É o Pi automático. Então, na verdade, o queijo mais caro do mundo... Eu não acredito nisso, cara. Parece uma piada do Chaves. Vem de leite de burra. É sério, gente. Vem do leite da burra. Eu não sabia disso, cara. Também pode ser feito com leite de cabra, mas normalmente é feito com leite de burra, tá? E é muito caro mesmo, gente. Chega a custar 1.000 dólares, 450 gramas desse queijo. Por quê? Porque ele vem da burra. Porque lá em Magé tem vários burros desse daí. Ué, então vai lá ordenhar as burras e faz o leite, cara. Tu vai ficar rico. Tu vai ficar rico. Então, mas não é bem assim, né? Não é só pegar uma burra qualquer, ordenhar o leite... Ah, agora beleza. Agora tamo rico. Não é assim. Esse queijo, ele é fabricado num local específico, que é uma reserva de burras. Eu... Eu não consigo falar isso sem pensar em piada, né? Eu tô pensando em um monte de leitura do Bolsonaro junto, na mesma reserva, sabe? Tô brincando. É piada! Não vai ficar ofendidinho! É brincadeira! Caraca, o Ninguém Liga tá tirando cera de ouvido desde que eu comecei a gravar aqui, mano. Eu comecei a gravar, o Ninguém Liga tava assim, ó. Já tô há 10 minutos gravando, ele já tá assim. Aí, de vez em quando, ele olha... Caraca, mano! Pega um cotonete, pelo amor de Deus! É a ceia do Ano Novo. Caraca... Que? Que? O Bruno estraga todos os momentos engraçados falando algo completamente aleatório. Enfim! Essa reserva de burras fica lá na Sérvia. Se chama Reserva Natural do Zazavica. Zaza-vica. Por que que tudo nessas línguas é engraçado, né? E aí, as burras, que são essas burras aqui, ó. Elas têm que ser ordenhadas à mão. E elas produzem muito pouco leite. Então, assim, elas produzem uma média de 200 ml de leite por dia. E pra você fazer 1 kg daquele leite, você precisa de 25 litros de leite de burra. É muita burra. É muita burra. Então, você acaba tendo que ordenhar muita burra. Tá aqui, ó, tirando o leite da burra. E essa é a reserva lá e tal. E aí, faz esse queijo, que é chamado, ó lá, queijo de burro. Tá escrito ali. E é, né, caríssimo mesmo, muito caro. Eu não sei qual é o sabor, porque eu nunca comi. Mas bota aí na lista das coisas que eu preciso gravar ano que vem, Bruno. Eu preciso comer, experimentar as coisas que eu falo aqui no canal, entendeu? É, eu também. Não, muito caro. O dono da fazenda diz que eles só vendem uma média de 4 kg desse queijo por ano. Porque ninguém compra esse queijo, entendeu? As pessoas vão lá na fazenda e compram um pouquinho pra experimentar. Então, nisso, 4 kg por ano não dá muito dinheiro, não. É mais fácil usar burra pra carne. Será que alguém come carne de burra? Alguém é muito fomeado. É, tem que tá com muita fome mesmo. A próxima é a batata. Batantã. Eu não sei porque eu acho isso engraçado, cara. Eu não entendo. Batantã. Desculpa, culpa dele. Se eu ficar doente, eu vou ficar... Entrei aqui no estúdio e tava no Ninguém Liga 2 doente. Agora o Bruno tá espirrando. E eu aqui nesse lugar fechado. A batata mais cara do mundo se chama Batata La Bonote. Que... Não tem nada de especial. Na verdade, ela parece exatamente uma batata comum. É. Né? Só que ela é realmente uma batata especial. Primeiro, ela sabe fazer café. Ela faz seu imposto de renda. Não, porque é a única explicação pra batata custar tanto dinheiro, mano. O quilo da batata custa 700 dólares. Pensa você entrar no mercado lá que você vê. Batata. Quanto é o quilo da batata hoje? Eu nem sei quanto é que é essa. Três reais. Três reais. Três reais. Compre um quilo de batata. Imagina você entrar no mercado, 700 dólares. Sério, dois mil e quinhentos reais. Um quilo de batata. Por quê? Ela só é cultivada em uma única ilha do mundo inteiro. Que é essa ilha aqui, na França. O nome dessa ilha é... Normoutier. Normoutier. Não dá pra falar francês sem fazer esse biquinho, né? Você não consegue falar Normoutier, tá ligado? Não, Normoutier. E só 100 toneladas de batata são produzidas por ano. Então, é uma quantidade muito pequena. 100 toneladas e você não abastece nada. Então, assim, ela visualmente não parece ter nada, mas ela tem um sabor que dizem que é espetacular. E ela é adubada com algas marinhas. Que aí dão a ela um sabor completamente diferenciado. Ela já vem com sal. Não é que nem aquela batata do fast food que você precisa socar sal pra ela ter sabor. É aquela batata que já vem salgadinha. E ela é cultivada, ela precisa ser pega à mão. Então, tem aqui, ó, um senhor de 148 anos. É impressionante, né? Esse cara, com certeza, tem 280 anos, tá ligado? E a gente tá aqui tentando descobrir como é que faz pra ser jovem. E essas pessoas dessas ilhas isoladas já têm a fórmula. Come batata. Come batata de 700 dólares o quilo. E o cara, com certeza, esse cara aí, ele vai viver mais do que eu. Certeza. Então, a batata, ela é cultivada à mão. Ela é muito frágil. Então, nenhuma máquina agrícola consegue colher essa batata. E por isso, ela é tão cara também. Pela raridade e dificuldade de cultivo. Mas, no final das contas, ela não é usada em lugar nenhum. Só em restaurantes muito, 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 muito chiques. Pelos chefs mais renomados do mundo é que usam essa batata pra fazer isso aqui, ó. Que você vai ali no batata inglesa no shopping. Uma delícia. Vem recheada com estrogonofe. Tu bota uma batata palha em cima. Maravilhoso. Eu não tenho paciência pra comida chique. Eu não tenho saco pra comida chique. Eu lembro que você se ferrou com isso. Já me ferrei muito. Já paguei em restaurantes caríssimos. Falando... Não, esse é estrela Michelin. Esse é maravilhoso. Cheguei lá, falei... Meu Deus, me leva no Bob's. É horrível. Caraca! Não usou o Bob's, não. Tá bom. Próxima comida é o tempero mais caro do mundo. Qual que você acha que é o tempero mais caro do mundo? Páprica doce. Quê? Páprica doce. Que que é isso? É um tempero. Não, não é isso aí, não. O tempero mais caro do mundo se chama açafrão. Exatamente. Isso aqui, que vocês compram no mercado, que tem açafrão escrito, não é açafrão. É, é uma mentira. Isso não é açafrão. O nome disso real, tem escrito aqui, é, é, é... Cúrcuma. Não é açafrão. O açafrão de verdade, gente, é isso aqui. Isso é açafrão. E é um dos temperos mais raros que existem na natureza. E é muito, mas muito caro. Ele é colhido do pistilo, que é parte do órgão sexual feminino das flores. Então aqui, ó, vou mostrar pra vocês a flor. Tá vendo a flor? Esse, esses barbantinhos vermelhos, isso aí é o que faz o açafrão, tá vendo? Precisa ser colhido das pétalas ali, do núcleo da... Não entendo de botânica! Caraca, mano, eles escapam as flores. Não, Bruno, a flor ela gosta. É a função dela na natureza, mano. Pô. Ele, esse troço é tão caro que ele é chamado de ouro da cozinha, pelos especialistas. Pra você obter um quilo de açafrão, você precisa colher cerca de 150, 250 mil flores. Que é uma flor chamada Crocus sativa. Que é de origem asiática, né, na cor violeta e é muito linda mesmo. Ela só pode ser pega, né? A colheita só acontece entre outubro e novembro. É tipo, mano, tá de sacanagem, né? Tipo, deixa a flor em paz, então. É difícil demais, esquece esse negócio, deixa a flor. E tem que ser coletada manualmente. Um quilo de açafrão verdadeiro custa 25 mil dólares. Tá aqui, ó. Um quilo desses pentelinhos vermelhos aí. 25 mil dólares pra fazer comida. E aqui é a colheita, né, que acontece. Pessoal lá na Ásia coletando. Pizarro. Mas um quilo disso deve ser uma cama elástica de açafrão. Cara, mas é... Eu não entendo. Será que vale? Será que é tão gostoso assim, mano? Eu não consigo imaginar sendo melhor que um salzinho, tá ligado? As pessoas gastam tanto dinheiro com coisa de comida. E você bota um salzinho e fica melhor que tudo. E a melancia Densuke? Isso é a melancia normal. Isso é a melancia Densuke. É a melancia preta. E é a melancia mais cara do mundo. E é realmente impressionante, né? Ela é inteiramente preta por fora. Negritude Junior. Mas por dentro, ela é normal. Como qualquer outra melancia. Vermelhinha, suculenta. E dizem que o sabor é muito superior à da melancia comum. Só que tem um problema. Essa melancia só são produzidas 100 por ano. Não são 100 quilos ou 100 toneladas, não. 100 melancias. Só. Ela só é produzida numa ilha também. Uma ilha lá no extremo norte do Japão, chamada Hokkaido. Que foi... Essa ilha famosa. Hokkaido é uma ilha famosa? Hokkaido. Não é Hokkaido porque todas as palavras em japonês são oxítonas, tá? E eu aprendi isso sem assistir anime. Então é Hokkaido. E custa 150 a 200 dólares uma única melancia. Ué, eu acho que não é muito se só é produzido 100. Pois é, eu também acho que não, cara. Mas acho que a galera lá produz mais pra eles então, pelo visto, né? Ó, ela é pretinha. Ela é vendida numa caixa. Oh, uma melancia preta. Meu Deus. Não dá nem vontade de abrir a melancia. Ela é tão linda. E o sushi mais caro do mundo? Hum? Cês tão ligados que o que a gente come não é salmão, né? Normalmente. Tem muito restaurante japonês que fala pra gente que a gente tá comendo salmão. Mas, na verdade, é um outro peixe. É um peixe rosa. Eu esqueci o nome do peixe. Que é um substituto do salmão. Tem um gosto parecido, só que inferior. E é muuuuito mais barato. Por isso que quando cê vai num restaurante japonês, cê paga 15 reais num troço de sashimi. Isso não é salmão. Sinto te informar. O sushi mais caro do mundo, esse sim, Bruno. Vem com ouro e diamante, tá? Ele é servido nas Filipinas. E só 5 peças de nigiri com pérolas mikimoto por cima. Envolvidos em folhas de 4,8 gramas de ouro. Servidos com diamante africano no prato. Custa 1.978 dólares. 5 peças. 2.000 dólares. Mas vem um diamante. Pois é. Então, aqui ó. Tem aqui, ele tá no recorde no Guinness, tá? Como peças de sushi mais caras do mundo e tal. Esse é o cara que prepara. Aquelas 5 pecinhas ali. Vem com as pérolas. Envolto em ouro. Com uma pedrinha de diamante ali no meio. O diamante cê guarda. E o resto cê come. Inclusive o ouro. Porque caso você não saiba, o ouro, ele é comestível. Desde que ele não tenha nenhum outro metal junto com ele. Então, cê não pode pegar uma barra de ouro e sair chupando na rua. Pelo amor de Deus. É o ouro puro. O ouro totalmente puro. Em, por exemplo, folhas. Ele é comestível. Então, tem imagem aqui, ó. Do rapaz comendo ali. Aquilo é uma folha de ouro. Que ele tá comendo. Aqui, ó. Isso aqui é ouro comestível. Ah, eu vou pra lá minerar cocô. Quê? Vou pra lá minerar cocô. Eles comem folha de ouro, deve cagar ouro também. É, é isso aí, Bruno. Eles comem só ouro, inclusive. Só. E, por último, o café mais caro do mundo. Esse é famoso. Já saiu em filme. Já se falou sobre esse café. Ele é um café muito caro e muito esquisito. Porque ele é feito de cocô. O nome do café é Café Copluac. E ele é feito das fezes de um mamífero. O nome desse mamífero é Civeta. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Esse é o mamífero. Parece um furão misturado com hamster e rato ao mesmo tempo. Ele é fofinho e medonho, tudo junto. E ele se alimenta desses grãos de café em um determinado local da Indonésia. Inclusive, tem muita galera que reclama porque a indústria passou a cultivar esses mamíferos só pra se alimentar do café e cagar café. Quando, na verdade, eles são bichos carnívoros. Então, há muita controvérsia e polêmica em cima disso. Mas o resumo é. Quando eles comem só o grão de café, eles têm um processo digestivo, que eu não sei o que acontece. Que eles jogam uns ácidos, umas enzimas, que fazem uma fermentação natural naquele grão de café. E quando eles fazem cocô, sai assim... O que é dito o melhor grão de café possível. Que foi, Bruno? Ah, você bebe cocô. Eu nunca bebi, Bruno. Não, você não. Tô falando das pessoas. E ele sai assim, ó. Inteiro. O grão sai inteirinho. Isso aqui são as fezes desse animal. Então, eles pegam o grão, trituram e fazem o café, que é o café mais caro do mundo. Olha só, parece pai de moleque. Mas é torrado ainda? É, eles vão passar pelo processo de torra, de tudo. Imagina se queima. É, o cara que queima perde um dinheiro, hein. Tá aí, ó. O grão do café. E dizem que realmente é muito saboroso, gente. Falam que tem um tom de frutas vermelhas. Que não tem amargor do café. E não é amargo. E muito... Com zero acidez. Então, assim, deve ser uma delícia mesmo. Preço médio. Mais de 2.700 reais o saco de um quilo. Então, pensa. Um quilinho de café, que você compra o café pilão. Café valita. Você paga uma bagatela no mercado. Pensa. 2.700 reais um pacotinho de café. Café melita. Valita nem existe mais. É melita? Então, é isso aí. Um copo desse café custa, em média, 80 dólares. Uma xicrazinha de café. Agora, sabia que existe a versão brasileira? Um cara no Espírito Santo, ele... Tava com uma praga de um animal que tava comendo as safras de café dele. E ele decidiu fazer o mesmo processo. Pegar as fezes desse animal e fazer o composto pra criação do café. E deu certo! Ele é vendido hoje o quilo até 300 reais. E é procurado. Agora, o melhor é o nome do bicho e o nome do café. Por incrível que pareça, é o café Jacu. Porque é o animal Jacu, que é esse animal aqui. Que é uma galinha evoluída pela Pedra da Lua. Que come o café, faz o cocô e sai aqui, ó. Igualzinho lá o outro. Não é igualzinho, não. E ele faz o café com isso. Não é igualzinho, não. Não é igualzinho mesmo. Ah, é parecido, Bruno. Me poupa. O outro é mais bonitinho. O outro parece pé de moleque. Esse aí parece... Ah, não fala não. Vou perder a monetização. Então é isso, galera. Essas são as comidas mais caras do mundo. Não esquece de se inscrever. Deixar seu like. Se prepara pras novidades que vão vir em janeiro. Vai assistir The Final Level Show, galera. Episódio inédito. Vou deixar aqui, ó. Episódio do Final Level Show. E vídeo novo aqui do canal pra você assistir também. Tem dois aí pra você ver. Vai escolher um. E vai se inscrever no canal. E vai convencer todo mundo a se inscrever também. Posta no Twitter com a hashtag Que a gente tá reagindo aqui As formas criativas de converter inscritos. Beijo! Tchau!